Um capotamento registrado neste domingo deixou três pessoas feridas na BR-467 em Cascavel. A condutora do HB-20 seguia na rodovia, quando acabou perdendo o controle da direção, capotou por várias vezes. O carro parou na canaleta que divide as pistas. Os socorristas do SEAT, além de um ABTR do Corpo de Bombeiros, foram mobilizados para o local. A mulher de 57 anos teve escontuzões nas costelas e foi encaminhada a UPA Brasília. Já a mulher de 34 anos e um bebê de aproximadamente seis meses, que não apresentava ferimentos, foram encaminhados à UPA Veneza. A Polícia Rodoviária Federal fez o registro da ocorrência e sinalizou a via. Ellen Santos, para o Tarobá News.